E em Rio Preto, hoje no comecinho da tarde, um carro caiu do viaduto da rodovia Washington Luiz. A gente tem algumas imagens. Olha só, foi esse veículo, viu? O acidente aconteceu no trecho que passa em cima da avenida Clóvis Oger e justamente foi onde o carro foi parar. Segundo a polícia, o motorista, um idoso de 77 anos, perdeu o controle da direção. Ele foi levado para o Hospital Beneficiência Portuguesa em estado de choque. Ele ficou tão assustado que ele não conseguia nem falar o nome. Mas apesar da queda, o idoso sofreu apenas ferimentos leves.